Bom dia meu amorzinho lindo! Quem é que tá fazendo aniversário hoje? Conta! É você princesa! Hoje vai ter uma festa pra esse bebê gente! O tema foi Jardim Encantado, Brianna, hashtag um, um aninho. Gente, ficou tão bonitinho! Olha que lindo o cenário, olha! Gente, olha aí o aniversarinho da Brianna, a mamãe já abriu os presentinhos dela, tá aqui ó, brincando com os presentinhos, né BriBri? Olha a festinha da BriBri como é que ficou. A que ela mais gostou de tudo foi esse brinquedinho. Tá correndo atrás dele aqui. Olha! É muita informação pra esse neném, né BriBri? É muita felicidade! Muitos anos de vida, parabéns pra você! É uma cidade querida! Muitos anos de vida! Obrigado.